Troca Pai Se Jogar Se Jogar Se Jogar Se Jogar Se Jogar Só joga da bala pro alto e pendê-nos o placo Vida de mal, não tem sempre vindo lá de baixo Porque cada corda sempre estoura pro lado mais fraco Cuidado a zona de abedi pra ganhar mais prato Pai, nós tamo no baile mais uma vitória Levanta essa taça pro alto É sempre o leal por dia da vida de um favelado Prepara essa bomba, do vento tem que ir Eu trago um dos colares de nós derrubar qualquer Não tente bater de frente, quer derrubar um por um Tô bar dos alucinados, maquinado é coque-bu Bomba, no estilo do Brasil, o folk que sempre te assombra Não adianta sempre vacilar, senão vai tomar bomba No estilo do Brasil, o folk que sempre te assombra Meu cani tá sempre gritando só É o barulho da cromada que veio pra te abuscar É o barulho da cromada que veio pra te matar Não tente bater de frente, quer derrubar um por um Tô bar dos alucinados, maquinado é coque-bu Não tente bater de frente, 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 frente Que bomba, no estilo do Brasil, o folk que sempre te assombra Ah, 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 ah Ah, 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 ah ah, ah, ah 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 ah